Existe uma expressão em inglês bastante interessante. Ela é publish or perish, publique ou desapareça. De fato, nada mais é verdadeiro do que isso nos tempos atuais. É fundamental que qualquer pesquisa seja publicada. Pesquisa que não é efetivamente publicada em uma revista de elevado fator de impacto, ela não existe para a comunidade internacional. Portanto, nesta disciplina, nós abordaremos aspectos relacionados a como o pensamento científico deve ser colocado de uma forma organizada, de uma forma concisa, num texto. E esse texto, que é o manuscrito ou o paper, ele deve conter as principais informações, ser interessante ao leitor e, principalmente, ser capaz de convencer os revisores, que, afinal de contas, vão ser as pessoas que vão julgar o seu trabalho antes dos próprios leitores. De fato, existem diversas formas de se redigir cientificamente. Entretanto, existem alguns aspectos metodológicos, alguns aspectos relacionados à forma na qual o discurso é construído, que são muito peculiares ao conhecimento científico e ao discurso científico. Não é fácil, sem dúvida nenhuma, apreender todo esse conteúdo. Mas, nesta disciplina, através de exemplos práticos, nós mostraremos aos senhores e senhoras como isso deve ser realizado desde o momento em que o dado é coletado. Como a organização das ideias, passo a passo, é fundamental para que, no final, nós consigamos atingir um produto final que seja atraente, que seja capaz de passar os conceitos que nós queremos e que seja adequado àquela revista que nós estamos interessados. De fato, como nós avaliaremos na nossa disciplina, o processo de revisão por pares, que permeia toda avaliação prévia à publicação científica, é um método imperfeito, mas é o melhor método que nós temos até hoje para conseguir separar o joio do trigo. E para que nós estejamos no lado do trigo e não no lado do joio, efetivamente, algumas regras devem ser aprendidas, devem ser seguidas, e esse é o objetivo da nossa disciplina.